No vídeo de hoje nós vamos testar o projetor WhatsApp HU, o novo lançamento da marca e nesse vídeo a gente vai tirar rapidamente o projetor da caixa, já vai passar as primeiras impressões pra vocês primeiras imagens do projetor em funcionamento e ainda nesse vídeo a gente vai passar imagens comparativas desse modelo com alguns outros projetores concorrentes dessa mesma marca e de outras marcas também Então antes de a gente continuar o vídeo, só queria passar pra vocês rapidamente algumas imagens da unboxing, a gente tirando o projetor da caixa pra ver um pouquinho do design e tudo que acompanha o WhatsApp C1 Como vocês estão conseguindo ver, o projetor vem com óculos 3D daqueles modelos mais simples ele vem com uma flanela pra gente tá limpando a lente do projetor além de já trazer alguns cabos como HDMI, VGA, além de trazer um controle remoto já na caixa Falando um pouquinho do design, aqui a gente encontra um projetor compacto que tem um visual bem moderno o que acaba chamando mais a nossa atenção é o visual dos botões que ficam na parte superior do projetor inclusive esses botões são retroiluminados pra facilitar a nossa navegação enquanto você estiver num ambiente 100% escuro as principais conexões do projetor ficam em uma das laterais e aqui no H1 a gente encontra uma USB, duas HDMI, entrada V, P2 pra alguma caixinha de som e cartão de memória já na outra lateral a gente encontra apenas o ajuste de foco manual na parte de trás a gente tem basicamente a saída de som e o conector de energia além de um receptor infravermelho como vocês devem estar percebendo nessa imagem além disso aqui na parte de baixo do projetor a gente encontra uma conexão caso você queira colocar o seu projetor pendurado no teto um outro ponto sobre o design que eu acho que vale comentar é que como vocês devem estar percebendo esse projetor ele tem um acabamento em branco mas se você desejar ele também tem uma versão que o acabamento é todo em preto antes de começar aqui a falar nossas impressões com o projetor em funcionamento depois de ter testado ele por uns 2, 3 dias só queria pedir pra vocês já irem deixando o seu like no vídeo comentando o que vocês estão achando desse projetor quais outros modelos vocês gostariam de ver aqui no canal e também se você tem um H1 ou algum outro projetor dessa fabricante não esqueça de colocar a sua experiência o que você acha do seu projetor aqui no campo de comentários lembrando também que aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o nosso ranking de projetores caso você queira dar uma olhadinha em outros modelos que a gente já testou aqui no canal e também o link da loja que está vendendo esse projetor com o melhor preço pra você conseguir dar uma olhadinha lá e também fazer a compra caso fique interessado nesse projetor falando agora um pouquinho da nossa experiência testando aqui o WhatsApp H1 o projetor ele se saiu bem nos nossos testes como vocês devem estar conseguindo perceber nessas imagens que estão passando do projetor em funcionamento no quesito qualidade de imagem ele consegue nos entregar boas imagens e boas cores além de conseguir entregar um nível de preto melhor que vários outros projetores da mesma faixa de preço eu acho que vale destacar que esse projetor ele é mais recomendado pra você assistir em um ambiente mais escuro isso se deve pela falta de um brilho mais potente no projetor caso você tenha algum tipo de iluminação invadindo o seu ambiente isso pode acabar atrapalhando um pouco a qualidade de imagem que o projetor vai conseguir entregar referente ao nível de foco o projetor ele consegue trazer um resultado muito bom ali na área central porém em algumas extremidades da tela a gente não consegue ajustar um foco perfeito um ponto negativo do projetor é que quando ele está ligado a gente consegue perceber bastante as ventoinhas do sistema de resfriamento do projetor funcionando ele acaba fazendo um pouco mais de barulho do que alguns concorrentes nesse sentido sobre o sistema de resfriamento o projetor ele esquentou um pouco em nossos testes mas nada no nível que eu acho que deva preocupar você já um ponto positivo desse modelo é que ele tem um som bem surpreendente principalmente por ser um projetor compacto isso porque normalmente os projetores compactos eles acabam tendo um som que é muito baixo ou que ele distorce muito e não é o que acontece aqui no WhatsApp H1 ali tem um som de boa qualidade que é mais alto que alguns concorrentes e vai conseguir te entregar uma experiência satisfatória é claro que se você quiser uma experiência ainda melhor o ideal seria conectar uma caixinha de som externa por exemplo então só mostrando agora para vocês aqui um pouquinho do visual do sistema operacional Android que vem nessa versão então a gente tem acesso aqui embaixo alguns aplicativos que já vem pré-instalados a gente também consegue baixar outros aplicativos como por exemplo testei aqui o YouTube eu só mostrando para vocês eu vou clicar só para vocês terem uma noção de quanto tempo leva para carregar o aplicativo aqui na tela e como vocês viram ele já abriu aqui então a gente já consegue acessar os conteúdos aqui do YouTube pelo que eu testei funciona muito bem vamos voltar aqui e aqui também a gente tem acesso a outros aplicativos lembrando que como esse aqui não é um Android mais atualizado alguns aplicativos aqui como por exemplo o Netflix podem não rodar a versão mais recente, mais completa do aplicativo mas é legal que ele já traz então você pode estar testando os aplicativos que você deseja aqui a gente tem as configurações do projetor então tem configuração de Wi-Fi o projetor já traz o Bluetooth e o que eu acho legal é mostrar para vocês as configurações de imagem caso você queira pendurar o projetor na parede é possível inverter a imagem a gente também tem aqui duas opções de Keystone o primeiro é o Keystone esse aqui, manual onde a gente consegue ajustar a imagem caso você tenha que colocar o projetor um pouco mais inclinado para projetar um pouco mais para o alto ou a gente pode voltar aqui e tem uma outra opção que é o Keystone de 4 pontos que permite a gente diminuir a imagem aqui em cada um dos pontos da tela o que é bem legal também e outro recurso que o projetor tem mostrando também é o zoom de tal caso você queira diminuir a imagem do projetor a gente chega aqui em 50% ou a gente pode aumentar e o legal disso é que aí você pode diminuir a imagem da projeção sem precisar estar aproximando ou afastando o projetor da sua parede o projetor conta ainda com sistema de espelhamento de tela então a gente consegue mandar a imagem sem fio do seu celular para o projetor em alguns aplicativos então por exemplo, vocês estão vendo ali eu testando com um celular iPhone e a gente consegue mandar o vídeo do YouTube e até que esse recurso funciona bem nesse projetor mesmo não sendo um recurso de espelhamento mais avançado existem projetores que tem recursos melhores de espelhamento mas com um sistema que ele já vem aqui nativamente do projetor a gente consegue sim mandar as imagens sem fio do seu celular para o projetor e como eu prometi lá no início do vídeo eu já coloquei aqui esse projetor ao lado de alguns outros modelos para a gente ter algumas imagens comparativas e o primeiro teste que eu fiz foi colocar o H1 ao lado do último projetor dessa mesma marca que a gente havia testado que é o projetor C6 nessa comparação eu não fiquei com muitas dúvidas porque eu tive grande preferência por esse novo projetor da WhatsApp tanto pelas cores que ele conseguia entregar em grande parte das cenas tanto pelo nível de preto que é muito melhor nesse projetor mais novo inclusive consegui trazer esse preto mais profundo e muitas vezes acabava inclusive ajudando no nível de contraste do projetor a única grande vantagem do modelo antigo do WhatsApp C6 é que ele conseguia entregar um pouco mais de brilho para a gente o outro teste que eu fiz foi novamente ao lado de um projetor da mesma marca WhatsApp nesse teste eu achei que os dois projetores mandaram muito bem principalmente assistindo filmes e séries sendo que a maior diferença é que enquanto o C3 trazia cores super vibrantes principalmente em cenas que tinham bastante tons verdes e vermelhos que às vezes até chegavam a ficar um pouco saturadas demais o H1 tentava projetar cores mais próximas da realidade inclusive eu acho que essas cores mais vivas do C3 provavelmente se devem um pouco também à questão de ele ter um brilho mais potente embora nenhum dos dois projetores seja muito silencioso quando está ligado eu acabei percebendo que o modelo mais novo ele é um pouco mais silencioso por fim outra comparação que eu acho bem válida de fazer é entre ele e um modelo similar que é vendido por outra marca aqui no Brasil chamado de E30T nesse caso embora seja basicamente o mesmo projetor em vários aspectos trazendo um design igual e resultados parecidos em vários aspectos como nível de foco e qualidade do áudio por exemplo foi na calibração de cores que os dois projetores mais se diferenciaram cada marca acabou deixando uma calibração diferente no seu sistema mas eu acho que vale comentar que se você for lá no menu de configuração de imagem dá para deixar os dois quase iguais nesse aspecto também acho que vale lembrar que o projetor testado da WhatsApp é a versão com Android embora exista também uma versão sem Android já o Vankyo E30T não tem Android em nenhuma das suas versões de forma geral a diferença entre esses dois acaba ficando mais se você tem interesse em importar um projetor ou então está comprando diretamente aqui no Brasil com garantia então basicamente foram esses os pontos que mais me chamaram a atenção e antes de eu passar para um resumo final considerações finais eu só queria lembrar para vocês de deixarem o seu like no vídeo se vocês gostaram não esquecer de comentar o que vocês acharam desse projetor ou se vocês tem ele qual a experiência de vocês com o projetor H1 ou com algum outro projetor dessa marca e também não esqueça de confirmar se vocês estão inscritos aqui no canal porque a gente está sempre trazendo novos lançamentos seja projetores, TVs aqui para o canal e além disso aqui na descrição do vídeo vai ter o link da loja que está vendendo esse projetor tanto a versão com Android, versão sem Android a versão com design em branco como essa que a gente testou no vídeo e também a versão em design escuro, em design preto caso você prefira também na descrição vai estar o link do nosso ranking de projetores onde depois que a gente termina os testes aqui no canal a gente vai colocando todos os projetores no ranking para vocês saberem quais são os melhores modelos que a gente tem no mercado atualmente entre os modelos que a gente já testou aqui no canal mas enfim, o que eu achei aqui do WhatsApp H1 ele é um projetor muito interessante por ser um projetor que aposta no custo-benefício é um projetor que entrega uma boa qualidade de imagem de forma geral, principalmente ali na parte central consegue entregar um bom foco já tem as principais conexões além de ter a opção de você acessar os seus aplicativos pelo sistema operacional Android o ponto mais negativo que eu observei durante os nossos testes é que ele poderia ter um pouco mais de brilho para você poder assistir em ambientes não tão escuros então lembrando que esse projetor é um projetor ideal para você assistir totalmente no escuro para poder tirar o máximo proveito das projeções enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo o vídeo seria esse muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima!